E Liza James, de nome artístico Liza James, filha de Jaime James Umbana e de Madalena Fernando, nasceu em Moçambique no dia 12 de dezembro de 1982. Aos 7 anos de idade começou a cantar na Igreja Metodista Unida. Com 14 anos de idade já fazia parte do grupo Electro-Base, que se inspirava no estilo house music. Também fez parte do trio feminino Bloody Town. O seu primeiro álbum a solo foi o Watching You. 5 anos depois gravou o seu segundo álbum, A Rainha do Raga. O seu terceiro álbum, Sentimentos de Mulher, veio em 2007 e teve também um sucesso massivo. Músicas como o Voodoo. Seja, seja, seja. Já não quero mais ouvir, man. Já não quero mais saber, man. É sempre o mesmo cinema. Seja, seja, seja. Desesquais, meu amigo, man. Quero tudo o que é meu, sim. Sempre a deixa pisar no meu pé. Seja, seja, seja. Estou cansada, fica, really. I'm trying up this game. I'm trying up this game. Sempre a mesma cinema. Seja, seja, seja. Seja, seja, seja. Xetilo Chacala, for all ya, já não me dás valor, entre outros. Tornaram Lisa James uma mulher vencedora de vários prémios nacionais e internacionais. Os prémios fizeram Lisa virar uma marca, explorada por várias empresas. Após o seu casamento e nascimento do seu filho, Lisa teve uma paragem e recentemente voltou com o seu novo single, Neandayayou. O seu novo videoclip, Gara Move On, mais uma vez produzido por DJ Marcelo, trouxe uma Lisa com um novo ritmo. Mas falando deste vídeo, o que o People achou dele? O vídeo é uma potência. Eu olhei para aquilo, fiquei desanjeado de olhar para aquilo e disse, sim senhora, ela é uma potência. Para mim está bem organizado e formularam muito bem, está tudo bem para mim, nova música dela, novo clipe. E ela está diferente, canta de um jeito diferente, novo estilo, diferente de outras músicas. Gostei, o videoclip é bonito, é interessante, apesar de não ser muito perceptível. Ainda não percebi muito bem qual é a língua que ela fala, um bocadinho de xangara, um pouco de português e uma outra língua que eu não entendi muito bem. E quanto ao novo ritmo musical, acho que caiu bem na Lisa James? Isso aqui é música para dar. Atualmente a sociedade está mais em house, música eletro, house eletro, afro, mas é house da cidade agora, ela está no bom caminho e ela tem tudo para isso. Eu acredito que você já escutou a música, a música é uma potência. Eu olhei para você, senti o vibe da música. Muita gente especulou que com o sumiço de Lisa James, ela dificilmente voltaria a ser a mesma, concordam com isso? Sim, simplesmente porque só teve filho, teve que descansar para cuidar do filho. Acho que vai voltar com mais força, tendência de querer mostrar mais, de evoluir mais, para mostrar a filha. Sim, poderia ganhar. Eu confio e acredito nela. Ela vai em frente. Eu vou fazer isso. Miga mim, 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 yeah, 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 yeah